Se você pudesse trocar de vida com uma celebridade, quem você escolheria e porquê? Tentando aqui. Vou escrever outra pessoa pra não causar. Só pra não causar. Eu trocaria... Se eu pudesse trocar de vida com outra personalidade... Ah, eu queria fulano, porque fulano faz isso, eu queria poder viver isso, sabe? Se eu pudesse trocar por um dia, a minha vida com a de outra famosa seria com a Juliette. Por quê? Porque ela arrasa, é milionária, entendeu? Saiu bem amada, cheia de cartas, que é uma das contas que eu mais gosto. Mas ela tá arrasando nos palcos. Gostosa, com as amigas maravilhosas, viagens incríveis. Então, eu trocaria... Aceita, Ju?